Fala galera, aqui quem fala vagabundo, no vídeo de hoje eu vou trazer 3v3 solo rank de só que eu vou jogar com carros aleatórios Sim mano, vou jogar com carros aleatórios, o farfã vai ser amanhã já que saiu domingo né, então hoje é sexta, sei lá, meio próximo Então amanhã acho que sai e hoje eu vou jogar aqui umas duas partidinhas de 3v3 solo só que com carros aleatórios né É, hoje o carro aleatórios, vamos mudar aqui que hoje eu tô louco mano, vamos ver, ah, damos no GT mano, até que tá de boa, vamos sim Ah, tá, pô, beleza, não é na, óbvio que não é na Mercado Sul né, nunca, jamais visto que caia a Mercado Sul Ah, tô com o boost de arco-íris, eu não mudei meu boost, eu sempre esqueço de mudar o boost, nossa, eu tô achando que isso aqui é farfã Eu tô achando que é farfã Nossa, mano, que susto, achei que ia tomar esse gol Vou voltar, minha, bico, ah mano, peguei na parte errada do carro, não jogo muito domingo GT não, mas é um carro bonzinho cara Não posso reclamar do carro não, domingo GT é um carro daorinha Tá esperando um balso pra mim, pode ir time Ah mano, errei dois boost cara, errei boost do meio e esse aqui agora Tô trolando ao vivo, vai, pode ir, pode ir Hummm, nice, não, por muito pouco cara Nossa, quase mano Nossa, eu errei aquele redirect Não creio Not creio Vamos time, não? Não? Então beleza Ai, vai, pode ir Nossa, eu ia pegar a bola do cara do meu time Deixa eu ir pra ele, então Tranquilo Minha Nossa, foi gol Foi gol, cara Que gol mais feio Mas não importa Valeu Não importa se o gol é feio não O importante em ranked é fazer o gol, né Olha só, mano Aquele estoquezinho Tá errado, deixa que eu vou Deixa que eu vou Vamos ver como é que é o Ah, ele foi também Ver como é que é o kickoff do domingo GT, né Não deu pra ver porque Foi os quatro na bola, se não me engano Ah, beleza O cara bugou meu carrinho Vai time Opa Os dois erraram Vai, vai que eu tô na área Vai que eu tô indo pra área Hummm Nossa, ele Tá, não deu muito certo a jogada dele Opa, essa aqui é minha Ai, não Vou deixar pro cara Vou deixar pro cara Essa aí era mais do cara Não era minha, não Tem que deixar para o partner Vai Ih, sabia que ele é Nossa, cara Esse canto é muito troll Eu também ia trollar ali Se eu tivesse no lugar do cara Eu também ia errar aquela bola Porque, mano Jogar naquele cantinho ali É a minha miséria Não tem como Boa Vou chutar Alguém vai Alguém vai no aéreo Hummm, quase Quase deu certo Como assim? Boa, moleque Deixa, pode deixar me É, acho que ele tentou acertar Mas que bom que ele errou Nossa Esse aqui é a minha Chute Hummm Ah Tô errando esse chute, cara Não Quê? Gol contra? O que que foi isso, mano? Deixa eu ver isso, cara Eu chutei Ah, beleza O cara tirou muito errado Bom O gol foi meu Esse boost de arco-íris Tá dando sorte, cara Melhor Mano, eu usava esse boost Quando eu comecei a jogar o jogo Usava bastante até ele Aí eu parei Oh, parece que é minha Se eu chegar nesse Ó, cheguei Cheguei 3x0, mano Eu achei que o cara ia atirar Mas cheguei antes Valeu Foi um aéreo muito normal Eu achei que os caras iam chegar antes Mas deu certo O cara botou Thanks for carry me Carry baby No problem, mano No problem Ele deve estar falando isso pra mim E pra outro cara, né? Porque eu não sou só ele Que eu tô carregando, não Na real não existe negócio de carregar Até existe, sabe? Mas Não importa Se o cara tá com 50, 60 pontos Ele sempre vai participar do jogo Claro que tem jogos que os caras trolam muito Nossa, não foi gol Não vai esquecer Essa partida acho que tá tranquila Até ela precisar fazer um golzinho aqui Dank Sem buchar Pô Acho que essa partida aqui A gente já ganhou, né? Até que foi Até que foi de bola Nossa, o que que foi isso, mano? O cara deu um toquezinho Pelo Gol Boa Se fosse gol Seria culpa minha, mano Totalmente culpa Ih, o cara errou Não dá mal, mano Botou na área Nossa Nossa Que bola, mano Great Nossa, que passe do cara Meu Deus, mano O cara deu um Olha isso Ele tirou desse aí Não, esse toque aí, ó, mano Nossa, que toque lindo, cara A bola foi na É, se bem que o kick ajudou muito a gente, né? A bola foi seca no meio Deixa que eu vou Deixa que eu vou nesse kickoff Opa Opa Que boa Que minha Nice Nossa, quase fiz Quase fiz outro Vamos intimidar pra fazer mais um ainda Ai, não dá não Não dá não Tá, beleza Vai acabar 4x0 Ou Ah, picou Beleza, mano GG Well played, cara Ganhamos aqui primeiro 4x0 Vamos jogar mais uma E vamos lá, mano 4x0 Nesse partido Não pay, né? Trocar então o carrinho Vamos lá Ah, não Não, 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 não Não, esse carro não, cara Esse carro é um dos Dos que eu jogo pior, assim, mano De longe, cara Mas vamos lá, né? Vamos Ah, o Ashland, não O Ashland Olha o nick do cara W, 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 W Vamos lá, então Olha Dessa vez eu deixei Boots já com esse Não Vamos pra fazer o dunk Nossa, quase começamos Fazendo Só porque eu falei Que eu não jogo bem com esse carrinho Quase fiz um dunk Aqui agora Ah Nossa Olha o redirect do moleque Ah, não, time Ah, não, time Tô sem boost Ah, lá no cantinho Ah, beleza Não tinha o que fazer, não Lá no cantinho O cara errou ali Aí Sem boost É Impossível defender Nossa, lá no cantinho Lá no cantinho Malzão, né? Boa Vai Pode ir que eu fico atrás Pode ir que eu fico atrás Opa Vai, vai, vai Nice Mano Nice Olha esse cara Esse cara no chat de voz É o melhor Ó, foi gol contra ainda Meu Deus Nossa Vai Só fa... Nossa, achei que o cara ia chutar outro Olha o cara dando risada Meu Deus Olha esse cara Eu achei que o cara tinha quase chutado ele Nossa, ele quase chutou Queira Só vou chutar pro chão Nossa, mano Acabou, cara Que partida Mais horrível, mano Sério Meu Deus, cara Que partida chata Essa pessoa foi chata, mano Ó, ganhei o white hat Tô rico Só que não Ó, pelo menos eu peito de visão Peito de visão, mano Ah, mano Acho que eu vou fazer mais Mas a partida foi muito chatinha, mano Sinceramente Então vamos trocar aqui Vamos fazer mais uma partidinha, mano Tô gostando Vamos lá Ah, não Agora eu vou perder Ah, 3 Psy net no time Deixa que eu vou no kickoff Esse carro aqui deve ser muito Muito bolado Nesse kickoff, mano Olha isso, mano Nossa Eu já vi que esse carro é bom no kickoff Pesa 400 mil toneladas Mas é bom No kickoff Ih, o cara errou Vai, time Boa Ah, quase Ih, quase deu certo Quase deu certo Ó, foi gol Nice, mano Nice one Nice one Deixa eu mandar aqui pra ele Nice one Não, era o 2 Eu apertei um sem que Nice Ó, o gol tava livre, na verdade Os caras abandonaram o gol Começam bem, mano 1x0 Vai Boa Hum, chutou Vai É do outro Isso Boa Vai Esse aqui é minha Hum Chuta pra frente Que é redirect Só que não Custar pro meio Alguém vai Vai pro gol direto Você aí? Não Quer dizer, acho que ia Talvez Mas Difícil ser gol assim, né Vai, amigo Vai Nossa, olha o redirect do cara Se ele é certo ou gol Eu não defendo Eu assumo esse BO Eu não ia defender, não Vai Vai que eu tô no meio Não, deixa pro cara O cara já foi pro meio Vai Tá quase Acho que eu ia errado Ah, quase deu certo ainda, mano Nossa, vamos lá 1x0 Mas essa partida tá Tá dificinha até, mano Nossa, o cara tirou de mim Tirou lindo de mim Vamos voltar Vamos voltar com esse caminhonete 400kg ou mais 400kg ou mais Que 400kg é pouco ainda, né 400kg é pouco Ó, eu vou nessa, hein Eu vou nessa, mano Que golaço A quantos por hora que foi isso? Deixa eu ver isso, mano 119, cara Não, não tô, cara Esse caminhonete O negócio é força bruta Mano, que força bruta Deixa que eu vou Porque esse Nossa, não Depois desse gol, cara Eu nunca ia fazer aquilo ali de octane Jamais, mano 119 por hora Só o Roadhog Que nos proporcionou Opa, esse aqui é meu Esse aqui é meu Ah, também Pra levantar esse carro Precisa de 400 de boost, né 400 de boost Pra levantar Só a lataria Opa, vai Um Não Boa Esse aqui é meu Ó, mas esse carro é bom, cara Ele é bom pra dar os power shots, mano E... Ah Passei alguém, vai? Não Quase Quem gosta da power shots Esse carro, mano Cê é louco Bagulho Muito forte Ué Foi gol? Ah, mano Foi gol deles Ah, foi mal Foi mal o time Acho que esse gol ficou pra mim O valor meio que bugou em mim No cara Ah, não Ué Mas na minha tela deu que É, que jogar na gringa Às vezes dá esses negócios aqui Mas tudo bem Vamos lá 2x1 Tira Boa Boa Nossa, quase o cara meteu o redirect Louco Ih, o cara passou O cara passou, mano Fudeu Nossa senhora Tira alguém Boa Ah, mano A gente tá na pressão aqui Sem boost Fudeu Boa, moleque Nossa Ele salvou agora Vai Só isola Nossa Aquele lá salvou agora esse lance Eu tava sem boost Provavelmente o outro também Gol Não, mas aqui eu Nossa, que bucha, cara Meu Deus, mano Esse carro é muito bom Vale Great pass, mano Pro maluco A bola subiu bem certinho 105, cara Meu Deus, mano Que paulada Nossa Esse match What the fuck So bad luck Não entendi o que ele quis dizer Não entendi Mas tudo bem Não, eu entendi No que ele falou Mas eu não entendi o contexto Vamos ver Esse carro ia vir pra cima Opa O cara errou ali Só segurar 3x1 34 segundos Só segurar Vai chuta Nossa, cara Bloqueou Perfeitamente Não queria dizer nada Isso aqui é minha Isso aqui é minha Nossa Que boost E Gol Sem boost Sem boost Thanks Sem boost Consegui pegar O cara Deu uma bobeada Ali, mano Nossa Se mete Com o meu rodeoga O rodeoga Dá um chute Muito louco Deixa que eu vou Porque esse rodeoga Aqui não decepciona Nem no kick off Esse carro É foda Ai Agora alguém tira Deixa que eu tiro Achei que alguém Ia vir Mas ninguém veio Bloque Bloqueei Vamos intimidar Pra fazer mais um Não Vai Vai Ah, estou pro chão Beleza, mano GG Conseguimos ganhar As 3, cara Beleza As 3 Nossa, até ganhei Com o rodeoga Joguei Mano, o carro que eu achei Que o pior ia jogar Seria esse Eu joguei bem com ele Fiz 3 gols Vou botar o número de replay De mais de 100 Nem comemora Mano Mais de 100 por hora Esse carro é padrão Porque não tem como Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado 3 vitórias Na massa, mano Então é isso, mano Aquele abraço Valeu Falou